O Douglas jogando extremo nem percebeu. Mano, era o que eu mais matava? Matando pra carai de fal. Nossa, mano, matando pra carai. Esse sim é um jogo. É um tiro na cabeça e morreu. É isso mesmo. É ok, tem que gostar, hein? Ah, os caras estão enrolando. Os caras estão enrolando sempre. Cadê? Já puxou? Cadê o neguinho? Tá aí? Bora, neguinho. O neguinho tá falando no celular ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Não tem foco. Sabo... Defende. Defende. Morre, morre, equipe. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Morre, morre, morre. Tem inimigo vindo. Me avistaram. Ui, morri. Já morri a primeira. Já pra começar bem. Não colocou dominação não? Dominação? Só nem colocou matamata. Só nem colocou matamata. Só nem colocou matamata. Já morreu. Nossa, mata-mata. Pegador da matemática. Só tem matamata que existe. Ai, morri no respawn. O cara tá aqui no final. Opa, tem um Fortnite no time dos caras. Inimigo na cafeteria. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Cego. Cego. É o cara aí, neguinho. Só direita, é, ó. Direita é a parede. Bande inimigo acima. Então, bicho. Você vai do outro lado da parede, o jumento. Eita, velho. Que cara colocou. Opa. Contato. Olha ele, Gabela. Tá subindo. Ai, giga, velho. Inimigo no beco de trás. Arrombado. Olha a arrombada. Ai, tinha dois aqui, mano. Olha o cara arrombado. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cobram. Ataque. Este é um aliado inimigo. Ataque. Calma. Olha o salvado. O inimigo da cafeteria. Peguei um. O cara aqui onde está, ó. O cara aqui onde está, ó. O cara vai fazer um armeiro. Ah, o cara vai fazer um armeiro. Cara, fez baixa double. Cara, fez baixa double, é. Me acertaram. Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Ataque de dispersão inimigo iminente Ataque de dispersão inimigo iminente Matei dois Ataque de dispersão inimigo iminente 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 Nossa, morri 15 vezes, irmão. 15 vezes. Pega nada. Morri pra carai. Morri pra carai. Mas eu preciso ver que arma me dá. Tá adorando a Ntar agora ou... O Fabio não tem nem mais arma pra ele dourar mais. Falta, deixa eu ver aqui. Falta só caveiras. Matar 3 inimigos sem morrer. Isso é fácil. Isso é fácil. É, tá. Falta 2. 2 bagulho só. Então... Aqui é a... TAR-21 que você vai ver agora. Ó o jogador, ó. Qual? A TAR-21. Mas isso aí é... Sniper? Não, é... É a última arma do fuzil. Dos fuzil. A que liberou aí pra DLC aí. Ah, cara. É a TAR-21 antes, né? Nome. É. Tá solo. Nossa, aqui é faca, hein? Ei, aqui é só faquinha. Só faquinha, hein? O Jux, o Jux gosta desse mapa pra caralho. Só faquinha. Vamo, Jux. Vamo, bora, bora. Meu Deus. Vai dar bala nesses caras. Só faca, só faca. Só faca, só faca. Mas já viram atirando. Bata, bata. Cuidado. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai. A gente jogou o controle. A gente jogou o controle. Caraca da puta. Toma. Só faca. Vamo, vamo. Só faca. Tô tudo escondidinho atrás do barril ali. Vamo, 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 vamo. Caraca. Canasul немножко, cara. Tá assim? Casiinho com mobilidade. Não! Starker, DC. Ó o cara tá dentro do container, cara Pô, tá com isso, vamo lá, vamo lá Míssel cruzador inimigo iminente Ó o míssel, pô Vande inimigo acima Inimigo acabe, passamos à frente Tá seguindo alguém Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Opa Vamo de aliada, começando uma redura pra lá Tô lento, tô lento, tô lento Tô lento. Tô lento, 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 lento. Inimigo dos containers. Vícil cruzador inimigo e mirei. A gente tá perdendo esse combate. Fante aliado acima. Começando barredura de nadar. Errei. Tô lento. Tô lento. Inimigo dos containers. Tô lento. Tô lento. Pô lento. Foi isso. Perdemos o objetivo. Esperar uma coisa melhor. Olha ali. Você é louco. Nossa senhora. Pega a máquina. Fui matador de baiano. Matador de baiano. Que que você quer, Léo? Tá no meu, cara aí. Tá aí, ó. Vai emprestar pros outros aí? Ai, caralho. Tá coçando o pé porra. É lepra. Coçando o pé porra. Ai, caralho. Vai cair aí. Partido foi. Demorou pra caralho, capa. Jesus. Qual calor da moléstia. Vai cair aí, porra. Matei, hein. Matei pra caramba. Nossa, agora é a Shosh House agora. Olha o mapa do cara. Shosh House? Isso aqui, papá. Que... Que... Delícia de vento, cara. Cara, ainda consegui matar três ainda sem morrer nesse mapa do caralho. Falta só um, só um. Que... Bora. Bora. Mata, mata em equipe. Quem vai pôr a carinha no muro ali? Claro que sou eu. Morre, morre aqui. Morre, morre aqui. Estou de surdo. Estou de surdo que eu não vou botar a cara em um. Eu vou, se foda. Eu vou também. Vamos então, então vamos. Tem inimigo vindo. Mirem e carreguem. Opa, matei. Mais um. Já era. Nem sem andar fora no container já. Botou a cara e eu pego, hein. Ih, olha os cara aí. Invadiram, hein. Opa. Salve aí. Opa. Amiguinho. Parar lá em cima do container. Inimigo no site. Opa, adorei, adorei. Dorei. Tá dourado. Ai, cara aí. Caramba, achei que ia matar o lugar. Parece que atirar aqui. Granada, tem luz lançada. Inimigo no escritório. Ai, morri. Correu, dentro do escritório. Caramba. Soube ataque. Nossa, o cara aqui. Ah, nas respawn nosso. Cuesta, nas cuesta. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Estou liderando. Se apressem. Caramba. Vamos até agora. Gente. Peguei em movimentação. Passamos à frente. Opa, caiu mais um. Opa, caiu mais um. Opa, morreu na clima aí, ó. Morreu aqui, ó. Morreu aqui, ó. Não. Não! 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 Estrada aliado acima. Começando para dar um barulho de mineiro. Mata ele mal! Estamos a meio caminho daí! Continue lutando! Mano, eu tô jogando nada nessa partida Nossa, a partida é uma bosta Tá nada, tá nada, tá nada Ai, morri Inimigo Se cara aí, filho da puta Ai, fio, tiro na cara Inimigo, despego de trás Vamos mais, mata, mata, mata Ah não, vacilou, cara, vacilou Não, não, não tinha mais Oh, jeep Inimigo perto da proteção Inimigo Inimigo Pega aí, cara, tá com o caso da mão Pega aí, cara, tá com o caso da mão Oh Ó, barra, cara, você é morta, você é morta? Ali Ai, diaba Ah, isso aí mesmo, cara Liga ele no videogame O cara aqui no respawn Começando barredura de radar Corre das costas Corre, tem cara ai Corre das costas A gente tá esmagando eles, continue! 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 Ganhamos o dia! Reportar para a interrogatória! A gente tá esmagando eles! A gente tá esmagando eles, continue! Não foi! A gente tá esmagando eles! A gente tá esmagando eles! XP em Drobo! Caveiras e Douradinha! Galera! Deixa eu ver qual que eu vou fazer agora! P90? P90? P90 é gostosa! Gostosa, grande gostosa! Gostosinha! Vai ser ela mesmo! P90! 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 Tem que ser bom! Tem que ser bom! Tem que ser bom! Tornas Pepeca noventa, vamo ver qual que é Vamo lá, malhação, treinamento Bora Fala é o bigode Quem que tá lá, Cleo? Cuidado onde você atira Cuidado onde você atira Armas pegando fogo Armas pegando fogo Armas pegando fogo Armas pegando fogo, chama os bombeiros Não Tomamos o controle Puta que pariu Cara, isso é caralho 50 balitas no pentitos Toma Toma Quase que eu Quase que amarra Recarregando Porra Vande aliado acima Começando barredura de radar Opa 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 Tem umoninho Vai entrar na acción Sobre o perrito Opa 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 Tem umoninho Fante aliado acima Ah, nas cois Que é, velho? Estou ajudando a nada Ah, nunca jogou em PC Vai da puta A gente trata de novo Oh, meu Deus Trocando pentes Tira, tira, tira Morri O cara voltou na cabeça, morreu Mas tem peca no... Inimigo na loja de tapete Ah, filha da... Ah, não, viado Puxa, que pariu Estão atirando em mim Ah, mano Estoura é a claimer do cara e o cara não morreu, velho Mano, tem uns caras que é espectra, de zéx, de zéx Ghost, de páscoa, de cima da tua imota, não tem nada A claimer nem foi Acho que os caras falam pra caverninha, mano O cara tava meio escondido Não, não tem nada Cusão, vai pra fora, Cusão Ah, o cara escondido Naquela... No meio da fase ali, na casinha azul, mano Toda destruída O cara tá escondido, dentado Mais conhecida como loja de tapete Ai, a claimer, ele tá ali dentro ali, ó É, de frente com a loja de tapete De frente com a loja de tapete Filha da puta Filha da puta, cadê o carro, mano? Tô correndo, tá no carro Para aqui, a... Matou? Matou? Matou o camper? Matou o camper, vagabundo Band aliado a cima Começando barredura de radar Opa, ganhei assistência, hein? Ah, filha da puta Preparando uma claimer Nossa, morre Caralho, devia ter deixado essa P90 aqui pra depois É muito boa, cara, cê é louco É nojento? Inimigo na entrada da caverna Capacidade pra escondido lá no fundo Olha, eles tão lá perto do carrinho, lá Ai, trouxa, vem com o pai Ah, te peguei, te peguei Cuidado Plante aliado a cima Começando barredura de radar Ah, morri, velho Ah, cê tá p*** Mentira do caralho Isso aqui pariu, que mentira Peguei na sequela Vamos fazer um doubles, vamos fazer um doubles Vante inimigo acima Radar pessoal inimigo nos ares Tá seguindo alguém Opa Ah, não tomaram o pulo, matam a ninguém Poxa Ih, p***, pessoal Pessoal, não tem um pulo lá pra casa De frente à casa Deu? Por que tem um vantezinho pra nós? Ai Ah, vai escapar Ameaça é eliminada Destrói essa bruxinha Vantezinho, vantezinho Cadê, 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 cadê Aqui, ó Drone, drone, desculpa É um drone É um drone Opa, peguei O Jux é matador de órfão O Jux é matador de órfão Vamos Jux, vamos ver Deus Ai, as costas não Vinguei, tá vingado 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 Nossa, ele é reduzido no cara Bota aqui seu safato Tá morrendo Caramba Tira o Matamaca Vem da cara, lembra da loja, vem da pepe Matei nesse quartos É, caralho Morre Inimigo da entrada na caverna Soube ataque Double kill Triple kill Quadra Não deu Inimigo perto da encruzilhada Victory Essa sim foi uma luta Parabéns, Pedro Que arrisca a petisca Pô, foi pegar Matar no Rio de Janeiro Você sai E morri, cara Ah, foi eu ainda Lá, lá, eu morrendo, ó Lá, morrendo Ah, ah Matando, morrendo, caralho Não, era Vai ser matado, mas Jogando e relaxando Jogando e relaxando Jogando e relaxando Tosa, grande e gostosa E a canaria Por favor 5 6 5 Tier 7 Obrigado.